Oi, Loucos por Jesus, tudo bem? Comigo tudo ótimo, espero que esteja com você. Estamos aqui no canal mais louco do YouTube, no quartinho de oração, para te abençoar com uma palavra do céu. Hoje eu quero falar sobre o que Lázaro fez para merecer uma ressurreição. Já foi falado, gente, que na Bíblia existem pequenos e grandes milagres. Mas as pessoas concordam que provavelmente o maior milagre da Bíblia é a ressurreição de Lázaro. Primeiro, porque ele já estava morto há quatro dias, já estava em estado de decomposição. A Bíblia diz que ele já fedia. Segundo, porque foi o milagre que culminou com a morte de Jesus. Foi esse milagre que foi a gota d'água para Jesus ser crucificado. Quando você lê o Evangelho de João, isso fica muito, muito, muito claro. Terceiro, porque é uma ressurreição. É trazer de volta a vida. É uma coisa muito louca. Muito, muito louca. Não é? Agora, a minha pergunta para vocês é o seguinte. O que Lázaro fez para merecer isso? Ele era um dos apóstolos? Não. Ele era um dos caras fundamentais na missão de Jesus na Terra? Não. Ele era um dos fariseus? Ou ele era um cara importante para a sociedade judaica da época? Não. Quem era Lázaro? Ele era irmão de duas mulheres. Uma chamada Marta, outra Maria. E a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. Acabou. Sabe o que Lázaro fez na Bíblia? Nada. Não tem uma ação de Lázaro na Bíblia. A Bíblia só mostra Lázaro morto ou Lázaro sentado na mesa lá em João, capítulo 12, quando ele está lá, só sentado na mesa. Sabe quantas palavras tem de Lázaro na Bíblia? Nenhuma. Não tem uma frase de Lázaro. Cara, mas então, o que é que ele fez assim para merecer uma ressurreição? É aquilo que eu e você precisamos. Ele tinha uma conexão. Ele tinha um network. Se você tem uma conexão com o Filho de Deus, você não precisa de mais nada. Mais nada. Ele era amigo. Só isso. Você precisa de ter uma amizade profunda com Jesus. Só isso. Ah, Lúcio, mas o que é que eu tenho que fazer? Ser amigo dele. Buscá-lo. Amá-lo. Querer viver para ele. Querer obedecer os mandamentos dele. Querer estar perto dele. Ter prazer nele e não nos milagres dele. Lázaro não pediu milagre. Lázaro, ele morreu, ele nem sabia quando ele ressuscitou. Eu fico imaginando o susto dele quando ele voltou à vida. Ué, gente, o que aconteceu? Eu estava aqui, agora eu sumi. Aí agora, o que foi? Imagina, ele nem pediu o milagre, não. Ei, fortaleça a sua conexão com Jesus hoje. Não é as suas obras que vão atrair Jesus. É o seu coração apaixonado por ele. Por isso que tem quase 40 anos que eu prego a mesma coisa. Seja louco por Jesus. Tenha um relacionamento íntimo com ele. E você terá tudo. Pai, eu abençoo cada vida. E eu te peço que o Senhor nos ajude a ser como Lázaro. Que não tinha título, não tinha riqueza, não tinha nada. Mas ele tinha uma amizade forte com o Senhor. Que tenhamos essa amizade fortíssima contigo, Pai. É a minha oração. Para mim e para cada um que me assiste. Em nome de Jesus. Foi abençoado com a palavra de hoje. Se foi, deixa um like aí. Se inscreve no meu YouTube, por favor. Manda esse vídeo para muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Passa na loja do Lucinho e compra esse livro aqui para as mulheres. Olha, assuma a sua missão. Mulheres chamadas para formar a geração que transforma o mundo. Um livro fantástico, fantástico, fantástico. Esse livro aqui tem também as Bíblias. Essa Bíblia aqui foi a primeira Bíblia que os meus filhos tiveram. A Bíblia Ilustrada Infantil. Que tem as principais historinhas da Bíblia para as crianças menores, né? Até seis, sete anos de idade. Eles vão amar. Tem também essa camiseta aqui. Adore. Da nossa nova coleção. E na loja do Lucinho, comprando acima de R$170,00. Mas o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você para vir com a minha família para a Terra Santa. Todo ano a gente vai para Israel e mais algum país, né? Eu quero que você acesse o site viajocolucinho.com.br. Leia lá o roteiro, preço, forma de pagamento. Se inscreva e venha conosco fazer essa viagem que não tem melhor. Eu quero que você acesse o site da Bíblia.